O Wolverine é um dos mutantes mais famosos da Marvel, talvez até o mais famoso, né? Então é claro que todo mundo conhece muito bem os poderes dele, do que ele é capaz. Mas o Lugo é muito mais do que as garras e o fator de cura, galera. Ele tem mais habilidades que ele não usa muito, mas a galera nem imagina que ele tem. É dessa habilidade que a gente vai falar agora, vamos ver. Enrique Trunks, Peter aqui. É impossível pensar em X-Men sem pensar no Wolverine. Ele é praticamente uma marca registrada da equipe dos mutantes do Professor Xavier. Ele também é um herói bastante versátil, tá? Ele foi nascido com o nome James Holland, depois chamado de Logan. Ele nasceu com poderes relacionados a animais selvagens, incluindo aquelas garras lá saindo das mãos dele, que são de osso, tá? Só depois que ele foi lá testado pelo Projeto Arma X e ganhou uma cobertura de adamante por todo o esqueleto. Isso também fez diferença na mutação dele. Você quer saber como? A gente vai falar sobre tudo isso agora. Só quero lembrar vocês, vocês ficam me perguntando das camisas do E-Nerd. Essas camisas aqui é na lojainerd.com. O link tá sempre aqui embaixo pra você na descrição. Todas as camisas que eu uso... Não, que eu uso não porque tá aqui comigo, ok? Tá aqui comigo, mas as camisas meio modelo, é isso que eu tô querendo dizer. Tá tudo na lojainerd.com. Vamos seguir. Garras quentes! Pouca gente sabe, mas sim, o Wolverine tem um poder que permite que ele esquente as garras. O adamante chega a ficar inclusive incandescente. Elas não só cortam, como também queimam. Além de conseguirem cortar a coisa com muito mais facilidade. Lógico, é tipo uma manteiga, né? Esse poder do Logan tá diretamente relacionado com a raiva dele e também com o fator de cura. Inclusive, se ele usa isso, o fator de cura dá uma boa diminuída, ok? Então é uma coisa perigosa. Lógico, o fator de cura diminui. Por isso ele não usa toda hora. Mas muito tempo que ninguém vê o Wolverine usar essa habilidade e ninguém tem certeza se ela só durou um tempo, se foi um boost de poder que ele ganhou ou se ele simplesmente deixou de usar por ser perigoso. E talvez até por não ser muito eficiente. Mas que é legal, isso é. Comunicação com animais. Outro poder desconhecido do Wolverine é a capacidade dele se comunicar com animais. Você sabia dessa? Para com isso e você encostar. Eu sabia de tudo. Não. É, tá bom. Na verdade, a mutação original do Wolverine ia transformar ele num ser completamente diferente. Quase um animal selvagem mesmo, uma besta, né? Talvez ele fosse até perder a capacidade de falar. Mas quando o Projeto Arma-X usou ele como cobai e colocou o adamante no esqueleto, teve uma parada na evolução dessa mutação dele. Ou seja, isso meio que acabou ajudando ele. Apesar de ser extremamente traumático, lógico. E essa capacidade de falar e entender animais selvagens certamente é uma coisa que sobrou da mutação original. O Logan já passou várias épocas, várias fases no meio do mato, sabe? Vivendo com lobos, com outros animais. E ele consegue se comunicar com eles perfeitamente. Rola um diálogo mesmo, sabe? Né? Uma habilidade bem legal que ele tem. Mesmo que ninguém fale muito sobre ela. Imune à telepatia. Essa habilidade é uma das mais úteis, assim, tipo, sem sombra de dúvidas. Principalmente quando a gente lembra que existe um monte de mutante telepata por aí. Dentro e fora dos X-Men. Só que essa imunidade dele, a telepatia, não é tão simples e varia um pouquinho de acordo com o estado mental dele, do Wolverine. Por exemplo, se ele tá num ataque de fúria, ou num estado quase completamente animalizado, besta, né? Berserk. Como ele ficou depois de perder o adamante do esqueleto. Aí sim, ele fica completamente imune. Não existe. Não tem Jean Grey, não tem professor Xavier que consiga entrar naquela mente animal do Logan. Na mente berserk dele. O que já muda um pouco quando ele tá no pleno controle das faculdades mentais dele. Se tiver tudo bem, o Wolverine já fica bem mais vulnerável a qualquer truque mental. Por mais que ele tente usar essa proteção, essa barreira, ela parece também estar diretamente ligada ao nível de fúria dele. Então é simples. Wolverine bonzinho, dá pra manipular. Wolverine bravo, não tem como. O jeito é correr. Sentidos aguçados. A gente também acaba passando batido pelos sentidos apurados do Wolverine, que também são fruto dessa mutação feral dele, né? O mais usado, ainda assim, só de vez em quando, com certeza é o olfato. Que é similar ao de um cachorro, né? Praticamente um cachorro. O cara consegue identificar cheiros a quilômetros, com detalhes. Um nível que ninguém consegue, mas não é só isso, tá? O tato do Wolverine é extremamente apurado. A ponto de ele conseguir sentir os fios de um tecido, por exemplo. Esse sentido dele já foi comparado ao do Demolidor. E olha que o Demolidor é cego. Então é claro que os sentidos dele já são muito bem desenvolvidos naturalmente. Isso acontece mesmo com pessoas cegas, na vida real, tá? Em geral. Mas como se não bastasse, o Logan ainda tem uma visão privilegiada, que enxerga longas distâncias. Detalhes que só ele consegue ver. E também funciona tão meia-noite quanto de dia. Ou seja, sim, o cara enxerga infravermelho. E acabou virando, inclusive, um especialista em mira com armas de fogo, justamente por causa dessa visão mutante. Paladar subdesenvolvido? Também tem todos os sentidos, galera. E esse pode até parecer uma habilidade meio boba, meio inútil, né? Mas vai por mim, não é? Isso porque graças a isso e ao fator de cura que, tipo, torna o Wolverine quase um imortal, ele é um grande detector de veneno. Você já estava manjando, né? Sério, se ele come ou se ele bebe alguma coisa envenenada, o Wolverine consegue identificar o gosto do veneno e não vai acontecer nada com ele. Já que o fator de cura trabalha justamente para impedir qualquer dano ao corpo. E aí ele avisa geral que tem alguma coisa envenenada ali. O único que é legal, mas nem tanto, é realmente o sentido da audição. É claro que poder ouvir qualquer barulho, assim, tipo, nos mínimos detalhes é muito útil, né? Além da longa distância. Só que isso sempre é usado como uma arma pelos inimigos do Wolverine. Aí acaba sendo uma desvantagem. O exemplo ótimo disso que eu estou falando é o Hulk, que já conseguiu quase enlouquecer o Wolverine batendo palma com muita força. E aí como o Logan ouve melhor que todo mundo, pô, incomoda demais, claro. Modo Berserker. Que o Logan é um cara de cabeça quente, todo mundo sabe, você sabe disso. Mas tem uma diferença entre ser esquentadinho e as crises de fúria que o Wolverine tem em alguns momentos, quando ele entra praticamente no modo Berserker. Quando isso acontece, a resistência dele aumenta drasticamente. Ele ganha um boost de resistência. É da mesma forma que o fator de cura, a tolerância à dor, à força, à velocidade também. Tipo, ele ganha um boost, é tipo um poder. Ele vira um osaro. Ou melhor, né? É praticamente uma transformação super sardinha do Wolverine. Só que ninguém gosta muito quando isso acontece incluindo o próprio Logan. Por quê? Porque ele realmente perde o controle totalmente de uma vez. Não tem jeito. Pode ser aliado, pode ser inimigo. Se estiver no meio do caminho do Wolverine em modo Berserker, vai sobrar para todo mundo. E ele pode ser um adversário muito, tipo, mas muito pior do que todo mundo imagina quando essas crises acontecem. Nos últimos anos, felizmente, está cada vez mais raro. Porque quando acontece, realmente não é nada fácil. Mas me conta, você conhecia todas essas habilidades? E outra, você gostaria de ver quais dessas habilidades no cinema? Que você acha que ia ser top pra caramba, viver numa luta? O Wolverine assumir de alguma forma dessa? O que você acha que ia ser bacana de a gente ver no cinema? O Wolverine está chegando no CM. Vai colocando aqui nos seus comentários como é que você espera o Wolverine no CM, tá? Manda ver e se inscreve aqui no canal. E lembrando de deixar aqui embaixo o link das camisas do iNerd, é loja iNerd.com. Todas as camisas que eu uso, ok? Só não vai com o meu cheirinho. Obrigado por mais um vídeo. Não esquece, se inscreve com o sininho. E eu espero você no próximo vídeo. Valeu, galera. Fui! E aí E aí Tchau.